Bom, nesse vídeo vou estar mostrando como é que eu adaptei a minha Fiorino para mim trabalhar com ela, para ficar as ferramentas todas organizadas Eu sou o Douglas, trabalho com o carpinteiro já faz uns 6, 7 anos Vou estar mostrando um pouco do meu carro aqui de serviço, é uma Fiorino Furgão 2013 Eu adaptei ela toda por dentro para ficar tudo organizado Essas madeiras usadas é compressado náutico Ela pode molhar, não estraga Desse lado aqui eu fiz umas partilheiras para botar cola, spray, tem óleo aqui também Pote, aqui tem pote de... eu uso esses potes para separar tipo bucha, parafuso Fica tudo organizadinho Aqui embaixo eu tenho as minhas ferramentas, que é as partes de ferramenta que não tem mala Então eu fiz uma caixinha, boto ela plana, parafusadeira, esmilhadeira e maquita Lá no fundo eu organizei o compressor, deixei um espaço para ele, para ele não ficar balançando Usei uns rolos para botar as mangueiras, que tem 8 metros de mangueira Em cima eu fiz uma partilheira para guardar meus cavaletes Ali tem um cavalete, tem rona, tem nível, vassoura, para a gente deixar a obra limpa As coisinhas para jogar lá em cima, chapéu Lá no fundo tem um gazebo Aí embaixo do gazebo eu organizei as minhas partes de ferramenta que tem mala Que daí ficou todas uma de um lado e da outra E em cima tem mais umas malas, o lado do compressor, o compressor já não fica balançando Logo do outro lado, já é a parte de parafuso Eu fiz uma partilharia com os potes, parafusei as tampas E quando a gente quer usar, só tira o pote, leva para obra e volta de novo Aí todos os potes eu parafuso, para ficar bem organizado Então, daí embaixo, no fundo, eu tive a necessidade de fazer uma gaveta Porque é muita miudagem Então eu fiz uma gaveta, ela tem uns 80 de profundidade Pega a largura toda debaixo da Fiorino E a gente abre assim, ó E aqui fica a minha miudagem Disco, resto parafuso Então, fica bem organizado No fundo dela, tem outro compartimento Que é a parte onde eu boto pino Aí tem mais um negócio de ferramenta aqui E umas coisas que eu uso bem pouco Então eu botei aqui atrás Para não ocupar muito espaço Aí ficou assim Bom, gostaram do vídeo? Esse é a minha Fiorino de serviço Quer trabalhar como carpinteiro? Fiz um vídeo mostrando qual ferramenta você vai precisar Vou deixar o link na descrição Compartilhe, deixe seu like E comente o que você quer saber Tchau, até o próximo vídeo